Oi gente, tudo bem com vocês? A gente já viu em aulas anteriores que o DNA se comporta de maneira diferente dependendo ali da fase do ciclo celular e eu super entendo, porque eu me comporto de um jeito num sábado à noite e num domingo de manhã eu sou um pessoal completamente diferente. Eu tô brincando, gente. É sério, eu tô brincando. Na aula de hoje nós vamos estudar como o DNA se encontra durante o período da intéfase. Nós vamos conhecer melhor a cromatina. Meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, já me dá uma ajuda aí. Deixa o seu like pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui embaixo, a gente tem vídeo top toda semana aqui. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Vamos pro slide pra gente entender melhor como é essa transformação aí do DNA. Bom, gente, então vamos começar aqui com nossa aula e vamos descobrir quais os tipos de cromatinas que existem. A gente já viu em aulas anteriores que o DNA é uma molécula muito grande, né? Então, uma molécula de DNA tem que ali lutar pra caber dentro do núcleo. Então, DNA que lute e DNA que resolva os seus B.O.s. Então, essa molécula de DNA começa a se condensar até ficar no grau de cromatina e vai se condensando cada vez mais até chegar ali no nível de cromossomo. E a gente já viu que DNA na forma de cromatina é encontrada lá durante a intéfase e que na forma de cromossomo vai ser encontrado durante as divisões celulares. Mas o foco da aula hoje é o quê? Nos tipos de cromatina. Então, vamos focar aí, vamos relembrar o que aqui é uma cromatina. Bom, a molécula de DNA é muito longa, né? Então, pra caber no núcleo, ele começa a se enrolar nele mesmo e ele vê que não é tão eficiente assim essa enrolação. Então, enrolamento... E aí o DNA percebe que se enrolar em proteínas é muito mais eficiente e muito mais fácil ali pra na hora que ele precisasse desenrolar. Então, o DNA fica enroladinho em proteínas, que são as proteínas estonas ou estônicas e as proteínas não estonas ou não estônicas. Mas, principalmente, as proteínas aí estonas. Então, esses bolinhos aí... Então, essas rodinhas azulzinhas aí dos slides representam as estonas. E o DNA começa a se enrolar nas estonas. Então, começa o quê? A ficar no formato de cromatina. E embora o DNA na forma de cromatina seja menos condensado do que na forma de cromossomo, é bom lembrar que ele tá condensado também, tá? Só que menos condensado. E esse nome cromatina deriva do termo croma, que é um termo que se dá pro DNA mais as proteínas. E aí, minha gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Vocês lembram lá na playlist de Molecular, quando eu apresentei o fosfatinho pra vocês? Tídeo, vocês vão ver que a ponta 3 linha é a ponta que tem uma hidroxila livre pra receber ligação. Por que não a 5 linha? Bom, porque a 5 linha já tá ocupada pelo fosfato. E o fosfatinho, quando chega a molécula, fala assim, ó... Aqui não. Chegou agora, já quer sentar na janela? Não. O fosfatinho faz parte lá do nucleotídeo, que vai constituir o DNA. E esse fosfatinho, a gente vive de mau humor, então lembra, a carga dele é negativa. E o DNA tem tanto fosfatinho, né, já que o fosfatinho o constitui, que ele acaba se tornando uma molécula de carga negativa também. E as estonas, ao contrário lá do fosfatinho, tá super positiva, tá super esperando coisa boa. E aí, minha gente, vocês já sabem, né? O positivo com o negativo sempre dá um match. Então é por isso que o DNA fica bem condensadinho ali nas estonas. Porque ele tem carga negativa e as estonas vão ter cargas positivas. Eu sei que vai ter gente pensando, até o DNA tem seus matchs e eu nada. Então, minha gente, a cromatina vai ser basicamente isso, o DNA enoveladinho ali nas estonas. E quando se forma um complexo ali de oito estonas, que é chamado de octâmero de estonas, o nome disso é nucleossomo. Então, o nucleossomo vai ser a unidade básica da cromatina. O DNA começa a formar nucleossomo, vários nucleossomos ali vai formando a cromatina e aí logo depois vem um cromossomo. E, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A condensação da cromatina vai mudar ali durante alguns eventos, como a replicação e a transcrição, que são eventos que precisam que a fita de DNA se abra pra ser lida, né? Ou seja, a condensação do DNA eucariótico não é estática. Ela muda conforme a célula for precisando. E aí descobriram que existem dois tipos de cromatina. A eucromatina e a heterocromatina. Como vocês podem notar aí, a eucromatina, os nucleossomos estão mais espaçados. Então, a fita de DNA tá mais livre. Já na heterocromatina, o DNA tá bem mais condensado, bem mais enroladinho as estonas. Então, a diferença da eucromatina pra heterocromatina vai tá na condensação do DNA. E isso a gente pode notar lá no microscópio. Porque quanto mais condensado for esse DNA, mais ele vai se corar, como a gente pode ver aí na figura, ó, nas setinhas rosa. E quanto menos condensado, menos ele vai se corar. Então, a gente não vai visualizar tão bem como a heterocromatina, né, o que tá mais condensado. Mas a gente consegue visualizar assim também. Essa setinha aqui rosa, ó, que representa a heterocromatina, que é um DNA bem mais condensado, tá representando aqui um centrômero. E essa daqui, ó, representando um telômero. Olha, minha gente, que bonitinho. E aqui na eucromatina, vocês podem ver que o DNA, ó, não tá tão corado assim, porque ele não tá tão condensado. Mas vamos entender aqui, ó, a diferença entre esses dois tipos melhor. A eucromatina vai ser a cromatina que vai sofrer o processo normal de condensação e descondensação do DNA. Vai ser um DNA mais descondensado. E como vocês podem perceber aí nessa figura, lindamente que eu desenhei igual a minha cara. É verdade. Os nucleossomos, eles vão estar mais espaçados. Então, faz com que a fita de DNA fique mais livre. Então, quando chegar lá as enzimas pra fazer a transcrição, vai ser mais fácil, porque o DNA vai tá mais livre, vai tá mais solto, vai tá vestido com uma camisa assim, ó, leia-me. Então, por essa fita de DNA tá mais acessível, vai ser mais fácil dos genes serem lidos. Então, nesse tipo de cromatina, geralmente se encontram genes ativos. Os genes que tão ali sofrendo o processo de transcrição. E é por isso que ela é chamada de cromatina ativa. E por tá mais descondensado, então, essa região vai se corar mais fracamente, como a gente viu lá no microscópio. E esse tipo de cromatina, geralmente, são encontrados lá nos braços cromossômicos, no P e no Q. Quando a gente for estudar lá de visão celular, a gente vai ver que tem uma fase da intérfase, que é chamada de fase S. Que é a fase onde o DNA vai se duplicar. Então, a replicação, duplicação aqui desse tipo de cromatina vai ocorrer normal aí nessa fase, sem BO nenhum, sem atraso nenhum. É tudo de boa aqui. Mas bora falar agora aqui, então, da heterocromatina, minha gente. Que é uma região altamente condensada. Como vocês podem ver aí nesse lindo desenho, os nucleossomos estão menos espaçados. Estão tudo juntinho ali. Então, tá altamente condensado. O DNA tá tão enroladinho que as enzimas vão chegar pra ler, né? Pra fazer a transcrição dos genes e vão ficar assim... Sem palavras. E é por isso que vocês podem ver por aí que essa região é conhecida como cromatina inativa. Porque não vai estar sofrendo tanta transcrição como a eucromatina. Mas não se enganem, tá, gente? Aqui também tem genes. Só que bem menos genes. E também não são aqueles genes que estão sendo expressos ali a todo momento. A transcrição aqui não vai estar ocorrendo a toda hora. Que nem lá na eucromatina. A maior parte do DNA que forma aqui a heterocromatina são sequências de DNA repetitivas. E a gente pode ver essas sequências repetitivas nos centrômeros e nos telômeros. Os centrômeros que estão ali unindo as cromatis irmãs são ricos, minha gente, em DNA repetitivo. Então ele vai ter uma replicação mais tardia do que o restante do cromossomo. E a mesma coisa vale ali pro telômero que vai ter uma composição diferente e também vai se replicar mais tardiamente. Tardiamente. E existem dois tipos de heterocromatina. A constitutiva e a facultativa. Geralmente quando a gente fala de heterocromatina, a gente tá se referindo à constitutiva. Mas existe a facultativa. Que ela é facultativa. Mas existe a heterocromatina facultativa. Que é que nem eu, uma fitness facultativa. Às vezes sim, às vezes não depende do dia. Ela pode se condensar e se descondensar que nem a eucromatina. Só que a diferença dela pra eucromatina é que ela é rica em DNA repetitivo. Então por isso que a gente classifica ela aqui dentro da heterocromatina facultativa. E a gente vai entender melhor sobre ela quando a gente for falar sobre os cromossomos sexuais. Cromatina sexual. Uma pessoa pra ser do sexo genético masculino, ela tem que ter lá os cromossomos sexuais X e Y. E pra ser do sexo genético feminino, tem que ter os cromossomos sexuais X e X. Todos os cromossomos apresentam a heterocromatina constitutiva. Principalmente ali nos centrômeros e nos telômeros. Mas podem apresentar ali em outras regiões. Só que o cromossomo Y, ele é rico em heterocromatina constitutiva. Aí se vocês pararem pra observar, o cromossomo X, ele é bem maior que o Y, né? Então, existem bem mais genes no cromossomo X do que no Y. Aí vocês devem pensar. Então quer dizer que as mulheres, né? As pessoas do sexo genético feminino vão ter mais genes do que as pessoas do sexo genético masculino? E eu vou falar que não é bem assim. O que acontece aqui é um processo chamado de compensação de dose. Onde um dos cromossomos X das mulheres é inativado totalmente ao acaso. E o nome da inativação desse cromossomo é chamado de corpúsculo de bar. Então pra inativar esse cromossomo, ele vai ficar altamente condensado ali. Formando uma heterocromatina facultativa. Porque como a gente vai ver mais na frente, tem alguns momentos que podem ser descondensados sim. Mas podem ficar tranquilos que esse é um evento totalmente natural. E isso acontece então pra que a carga genética seja equivalente entre os dois sexos. E minha gente, não pensem vocês que a heterocromatina não é importante não, tá? Ela é muito importante pro funcionamento dos centrômeros e dos telômeros. Importante também pra proteger ali regiões cromossômicas de quebras. E também pra ajudar ali os cromossomos homólogos na hora do pareamento da divisão celular. E a gente vai estudar mais sobre essa cromassina quando a gente for ver as aulas de expressão gênica, de silenciamento gênico, de corpúsculo de bar, de epigenética, de técnicas de citogenética. Enfim, já tô dando spoiler aqui do que vem pela frente. Mas fiquem ligadinhos aí no canal. Eu sou péssima dando spoiler, mas pelo menos vocês ficam ligados pra assistir os próximos vídeos. E aqui eu fiz essa tabela pra ajudar vocês a diferenciar. Então quem quiser dá um print aí. Então essa tabela ajuda a diferenciar os dois tipos aí de cromatina. Então quanto a condensação eocromatina menos condensada, heterocromatina mais condensada. Os genes, na eocromatina tem muitos genes ali, genes ativos. Na heterocromatina não vai ter tanto gene assim e a maior parte do DNA vai ser repetitivo. A localização da eocromatina acontece principalmente ali nos braços P e Q. E da heterocromatina a maior parte nos telômeros e nos centrômeros, mas podendo ter em outras regiões também, tá? A transcrição é mais frequente na eocromatina e mais rara na heterocromatina. A replicação da eocromatina ocorre ali na fase S e da heterocromatina vai ocorrer também na mesma fase, só que um pouco mais tarde. Com relação ao crossing over, que é uma troca de material genético entre os cromossomos homólogos, que a gente vai ver mais na frente, é muito comum na eocromatina, né? O que gera variabilidade genética. E na heterocromatina é bem comum. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo. Me segue lá no Instagram, pede o vídeo que você quiser que eu trago pra você. É isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau! Então essa foi a aula de... Ah, acabou ainda não. Oi, Snoopy! A eocromatina, como vocês podem perceber aí pela figura, vai saber. Tonas, que é chamado de octâmarodisto. Octâmaro. Octâmaro ou octâmero? Octâmero. Tchau!